Olá pessoal, já estou aqui num cantinho no quarto do hotel e consegui preparar esse cantinho pra nossa live porque eu não podia deixar de celebrar com vocês o lançamento da música nova, tão esperada, a primeira música que está sendo lançada do novo álbum, o DT21. E eu quero desde já agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco no Congresso DT na Páscoa, foi maravilhoso e eu creio que quem já ouviu no seu Spotify, aí na sua plataforma de escolha, já conseguiu ouvir o som da audiência, desse público maravilhoso que junto com a gente adorou o Senhor intensamente e fez toda a diferença. Foi a nossa primeira gravação pós-pandemia junto com vocês, então eu quero deixar aqui esse highlight, né, esse agradecimento especial pra cada congressista que soltou a voz a plenos pulmões e não somente durante a música Relance, Digno é o Cordeiro, que é o título dessa canção maravilhosa, mas no espontâneo que a gente já lançou junto com ela, a gente quis que viesse juntinho, realmente emendando pra que você possa sentir mais, reviver como foi aquele momento na gravação, dá pra você ouvir muito bem a voz da congregação, a voz da igreja ali reunida e pra mim esse é um dos momentos mais especiais, quando vocês cantaram tão alto e lideraram o louvor ali e assumiram realmente a cantoria santa e nós todos pudemos desfrutar de um momento espontâneo, lindo e maravilhoso. Então eu quero desde já agradecer e dizer que enquanto a gente ouvia pra poder editar, escolher as partes que iam ficar, vocês, a voz da própria noiva cantando, realmente foi pra mim uma das coisas mais lindas dessa canção e que nos fez escolher Relance, Digno é o Cordeiro, como o primeiro lançamento desse novo álbum. Eu quero aqui também dizer que o álbum inteiro, o repertório inteiro desse álbum DT21 está muito, muito especial, mas assim como eu, todos que estiveram presentes vão confirmar e testemunhar que quando a gente cantou Relance, quando a gente cantou essa música, o céu desceu. Foi assim um momento de selo, né? Do céu na terra, o Senhor, ele realmente se agradou dessa canção e ele tem vindo, ele tem se manifestado todas as vezes que ela é tocada. Estamos aqui nessa live de lançamento do nosso novo álbum DT21 que começa com a música Relance, Digno é o Cordeiro. Tem muita gente que não sabe por que a gente está usando os dois nomes. Porque Relance é realmente a essência nessa poesia, nessa letra, que fala de um vislumbre, só um relance já é suficiente pra nós ficarmos embriagados com a presença, com a beleza, com a santidade, com a glória do Senhor e já dá pra gente imaginar o que está por vir, não é? A Bíblia diz que hoje nós vemos, assim como por um espelho, não é? A glória do Senhor e somos já impactados por ela, somos transformados de glória em glória a imagem do Senhor que contemplamos só nesses relances, nesse vislumbre. Imagine como João escreveu, como vai ser quando estivermos face a face, seremos transformados num instante e seremos como ele é. Mas não apenas um relance é suficiente pra nos fazer cantar com os anjos, com os quatro seres viventes, com os anciãos ali ao redor do trono, cantar santo, 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 santo. Mas a frase Digno é o Cordeiro também se tornou uma frase muito forte nessa canção, que é também uma das frases descritas ali em Apocalipse. Então, quando a gente está se referindo à nova canção, a gente decidiu usar os dois títulos, usar as duas expressões. É relance e também Digno é o Cordeiro, que é uma das frases mais fortes cantadas na sessão da música que a gente chama de Ponte, né? Que vem, assim, como um anexo depois de toda a estrutura da canção. Então, por isso a música se chama Relance Digno é o Cordeiro. Você que está chegando agora, essa é a nossa live de lançamento da primeira música, o primeiro single da nossa nova jornada de canções de adoração, que estamos lançando o novo álbum DT21. Já está desde a zero hora, desde meia-noite de ontem, desde zero hora de hoje, na sua plataforma de áudio. E foi muito gostoso chegar meia-noite e encontrar com tanta gente aqui no Insta, o Twitter, quantas pessoas queridas subindo a hashtag DT21, Relance DT21. E todo mundo celebrando com tanta expectativa, santa expectativa, a chegada dessa música, porque realmente todo mundo que estava lá confirma que foi um momento de céu na terra. Eu estou aqui também já preparada para ir para o YouTube. Eu não sei se você está também, ó. Você pode acionar aí a sua notificação no YouTube para você ser avisado assim que o vídeo entrar no ar, porque o áudio, a música e o espontâneo entraram meia-noite. Mas o vídeo daquele momento que está com imagens assim maravilhosas, você assiste daqui a pouquinho. Meio-dia, meio-dia, meio-dia no nosso canal do Diante do Trono. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique lá para se inscrever, clique no sininho para você ser notificado, deixa sempre o seu like, isso tudo ajuda a impulsionar ainda mais para alcançar mais pessoas. E comenta, agora, meio-dia, a gente vai assistir a estreia da gravação, do vídeo da gravação dessa música tão maravilhosa. Eu quero contar para vocês também que eu tive uma experiência pessoal muito linda, porque um ano antes de compor a música, gravar a música, música se chama Relance, tem gente aqui perguntando, Relance, Digno ao Cordeiro, uma intercessora lá da igreja diante do trono, ela chegou para mim com uma mensagem, dizendo que o Senhor tinha falado com ela que Ele iria me dar uma nova canção sobre o trono. Sobre o trono dEle, eu falei, amém, minha irmã, amém. E a gente guarda as palavras proféticas no coração, né? E eu comecei a participar de uma iniciativa da Oni Music, que distribui, que edita todas as nossas canções e vídeos, com a Integrity Music, que é uma gravadora muito especial norte-americana, com quem a gente já trabalhou antes, não é? Eles é que lançaram, por exemplo, o álbum Aclame ao Senhor, que lá no início do nosso ministério foi uma parte muito importante da nossa vida. E eu então fui para Nashville e participei de um retiro de composição, em que eu me assentei com Ethan e Paz Aguayo Parker, que é um casal maravilhoso, e eu já conheci a Paz, ela é peruana, o Ethan é americano, até lá da Flórida também. E nós tínhamos acabado de ouvir uma devocional, uma pregação, falando sobre a importância de nós voltarmos com a essência da adoração, como que um pêndulo fez com que a adoração, ao longo das décadas, saísse desse lugar de reverência, de contemplação, e fosse para um lugar de nós olharmos muito para o nosso umbigo, cantarmos muito sobre nós, sobre nossa necessidade, ou até mesmo sobre o quanto nós participamos intensamente do culto, o nosso desejo de adorar ao Senhor. E às vezes a gente canta tanto sobre nós, 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 e a gente chega nesse outro extremo, de deixar de cantar sobre ele. Numa pesquisa recente, o Malcolm Duplassi, que é o idealizador do projeto Revere, ele falou que as músicas nas igrejas norte-americanas, elas são catalogadas, né? E apenas a número 26, de 1 a 25, todas as músicas eram muito centradas no homem, ou na necessidade do homem, ou no desejo de adorar. O meu desejo, a minha paixão, a minha intensidade. E apenas a número 26, na lista de músicas das igrejas nos Estados Unidos, era realmente uma música sobre ele, uma música sobre o Senhor. Então, era um esforço de compormos canções que falassem somente dele. E foi isso, chocados, impactados, desafiados por essa devocional, por essa meditação, que nós entramos na nossa salinha e vários grupos se separaram ao redor daquele prédio e nós fomos buscar do Senhor canções. E muitas das canções de todo esse álbum nasceram nesse retiro de composição. Outras também o Senhor me deu na minha casa, na minha sala, na minha cozinha, no meu quarto, no secreto. Mas a música que nós estamos lançando hoje, a primeira do álbum do ET21, que é essa, Relance, Digno ao Cordeiro, nasceu em conjunto, junto com a Paz e o Ethan. E nós estávamos ali e o Senhor já havia me dado o começo das estrofes numa outra iniciativa de compor. A gente vai gravando, guardando o que a gente chama de Song Starts, ou Catalizadores de Canções, que são ideias que às vezes do nada, às vezes no meio de uma pregação, você tem. Então, eu guardei aquilo e apresentei para eles. E começa exatamente com o quebrantamento, com o arrependimento. E daqui a pouco, daqui a poucos minutos, nós vamos para o canal do YouTube assistir juntos o lançamento do vídeo dessa música, que já está desde meia-noite em todas as plataformas digitais. e quem esteve presente na gravação durante o congresso sabe que foi uma música muito diferenciada. Aqui está a Gabi Sampaio. Ei, Gabi! E quantos ministros ali reunidos a gente viveu juntos. Tanto o retiro da Revere, ali em Nashville, trazendo esse pêndulo de volta para o lugar, com o Senhor no centro, com o Senhor como tema, somente ele sendo o nosso foco. Estava ali também o Brunão Morada, o Isaia Saad, a Amy do F-Hop, a Gabriela Maganetti, o PV, o Rafa Bicudo, o Isaac, meu filho. Foi muito, muito maravilhoso nos reunir novamente no altar ali do congresso DT em Campinas e adorar o Senhor ministrar essa música juntos. Então, fiquem aí preparados. Daqui a pouquinho, daqui a 15 minutinhos, a gente vai para o YouTube assistir juntos a estreia do vídeo da música nova Relance Digno ao Cordeiro. Então, gente, quando nós sentamos e eu comecei a mostrar essas estrofes que eu já tinha no meu coração, eu comecei a cantar, né, palavras de arrependimento. Satisfeitos por tão pouco quando há muito mais de ti pra contemplar arrogantes por tão pouco quando há muito mais de ti pra alcançar Então, nós temos tão pouca fome tão pouca sede de Deus e de conhecer mais da sua grandeza de contemplar a sua glória que realmente nos transforma de glória em glória quando nós o vemos ficamos tão satisfeitos satisfeitos no raso quando o rio que flui do trono, não é? Ele e a linha Ezequiel descrevem que nós podemos ir tão fundo quanto nos perdermos e sermos levados nas profundezas desse rio que emana do trono da glória de Deus E aí vem a oração O que é que mostras aos anjos Um relance é o canto santo E nós lemos, então, os textos ali em Apocalipse Se você ainda não leu na sua Bíblia, leia Apocalipse capítulo 4 capítulo 5 e você vai encontrar as palavras cantadas nessa música são palavras dos textos bíblicos A postura de Eu me prostro diante do trono E no Arranjo vocês que já ouviram aí no Spotify vocês sabem, não é? Aí na Deezer qual é a sua plataforma de áudio em que você segue diante do trono Você já ouviu desde a zero hora a música está disponível Nós terminamos no Arranjo indo exatamente para o tema dessa música que deu nome ao nosso ministério Eu me prostro diante do rei Ah, isso foi assim algo inspirado mesmo por Deus para o arranjador o Gustavo Soares que colocando ali as cordas sendo tocadas com tanto, tanto carinho não é? A gente sentiu assim esse impulso mesmo de nos prostrar No vídeo daqui a pouquinho a gente vai lá no canal do YouTube Você já se inscreveu? Siga o Diante do Trono no nosso canal deixe sempre o seu joinha comente daqui a pouco a gente vai assistir ao vídeo de lançamento dessa canção que já está em pré-estreia Você vai ver nesse momento todos nós nos ajoelhando todos nós sendo realmente levados a essa postura de quebrantamento diante do trono Então é inegável quem estava ali presente durante a gravação ao vivo e os testemunhos de quem já ouviu a música na sua plataforma de áudio tem sido esse que essa música que traz as palavras de Apocalipse 4 e 5 essa música que traz esse ambiente do trono da glória de Deus desse lugar eterno desse lugar tão elevado acima da temporalidade temporaneidade do passageiro daquilo que é terreno daquilo que não vai durar pra sempre tudo fica ofuscado pelo cântico do céu pelo cântico da presença de Deus do trono de Deus desse lugar da manifestação da sua glória olha o vídeo ele eu creio que tá completo vocês vão amar vocês vão ver aqui tem gente perguntando porque o pessoal tá muito feliz a gente lançou tanto a música relance de Nel Cordeiro com o espontâneo que veio logo depois desse instrumental com o tema de eu me prostro diante do trono e algo muito muito lindo também que antes de vir pra Campinas gravar nós fizemos uma reunião de oração lá em casa eu até chamei a live aqui espontaneamente sem marcar mesmo e vocês muitos de vocês se lembram dessa live da reunião de oração antes da nossa viagem para o congresso para a gravação ao vivo e aquela mesma intercessora que tinha me mandado a mensagem com o recado de que um ano antes um ano antes da gravação o senhor tinha falado pra ela que ele queria me dar uma nova canção sobre o trono ela ficou tão feliz e ela veio e falou olha pastora Ana você se lembra dessa mensagem e ela me mostrou a mensagem ali estava a profecia a palavra profética porque o senhor não faz coisa alguma na terra está escrito sem revelar aos seus servos profetas então foi mais uma confirmação muito linda de que essa música ela é especial o repertório todo desse novo álbum você vai ouvir a medida que formos lançando os singles vamos vivendo cada um desses momentos juntos ao longo desses próximos meses todas as músicas elas são realmente esse esforço para trazer o pêndulo da adoração brasileira de volta saindo desse lugar onde nossas necessidades nossa intensidade nosso desejo de adorar é o que está sendo narrado trazendo de volta pra esse lugar em que ele é totalmente o centro o motivo o foco a razão e cada palavra sobre ele e até mesmo as músicas que falam da nossa necessidade nesse álbum elas estão falando a partir de uma uma perspectiva em que ele canta pra nós eu sou suficiente eu sou eu sou capaz ou em que nós exaltamos o próprio senhor como o sim né ele é o sim Jesus é o sim e nós pronunciamos o amém então que você se prepare prepare o seu coração pra essa jornada de volta e cante na sua igreja muita gente já está perguntando e as cifras os tracks os playback pode deixar nós estamos aqui hoje nessa live de lançamento a música a música e o espontâneo já estão no seu spotify pra você ouvir salvar na sua playlist de favoritos pôr no repeat encaminhar enviar pelos seus grupos de whatsapp pros seus amigos mas principalmente também para o seu líder de louvor pro seu pastor pra sua equipe de louvor aquele seu amigo que canta na equipe de louvor fala olha vamos cantar vamos colocar no repertório da igreja realmente é uma música que atrai o céu na terra e a gente a cada dia vai ter algo especial por aqui a cada dia a gente vai estar celebrando esse lançamento com uma novidade com algo bem legal que eu creio que vocês vão gostar então daqui a poucos dias a gente vai estar anunciando as cifras disponíveis o playback os tracks pra que na sua igreja você também possa começar a cantar ainda que desde abril quando nós gravamos ao vivo eu comecei a receber videozinhos de pessoas nas suas igrejas já cantando dia e noite sem cessar nossa voz subirá digno é o cordeiro gente essa música é uma delícia a gente relembrar como ela foi na gravação e poder reviver agora com ela lançada nas plataformas de áudio agora no vídeo vocês vão ver cada imagem maravilhosa no nosso canal está em pré-estreia e faltam poucos minutos daqui a nove minutinhos começa gente ó meu Deus tá aqui ó já tô me preparando com outro aparelho você também prepara aí o seu YouTube se ainda não é inscrito se inscreve no canal do Diante do Trono deixa o seu joinha sempre comente compartilhe porque isso tudo impulsiona o nosso ministério pra gente seguir adiante e continuar trazendo canções do trono canções que são esse recado do céu na terra esse chamado de volta aquilo que o Senhor está fazendo hoje Ele quer realmente nos levar a essa contemplação a mirarmos focarmos termos os olhos fixos no trono do Senhor no próprio Senhor amém gente eu quero agradecer aqui também todos os que cantaram o próprio backing vocal Black to Black Choir com o Brunão Graça que fez também os arranjos vocais a cada um dos cantores que estavam ali o Brunão Morado o Isaia Saad meu filho Isaac a Amy do F-Hop a Gabi Sampaio Gabriela Maganetti o PV Brito o Rafa Bicudo foi muito especial a gente se sentia a gente estava chamando de a gang de gang vocal todo mundo cantando ali todo o tempo em todas as canções quero agradecer os arranjadores especialmente o Gustavo Soares o Rafa Xavier todos os músicos que tocaram assim com sua unção de tangedores atraindo também a presença do Senhor muito obrigada a nossa pequena grande equipe do Diante do Trono do nosso escritório que com tanto carinho fez tanta coisa acontecer os voluntários do Congresso cada um dos congressistas que eu já citei aqui logo no início falando que pra mim é o highlight dessa música é ouvir a voz da igreja da noiva e vocês participaram com todo o coração no espontâneo que a gente lançou agora junto com a música aí que você consegue ouvir mesmo essa iniciativa da igreja voltando a cantar enquanto a gente chorava ali prostrados diante do trono de repente as vozes começaram a cantar novamente dia e noite sem cessar nossa voz subirá digno é o Cordeiro uau muito obrigada gente e daqui a seis minutinhos ó já tô com o YouTube aqui no outro aparelho coloca o seu YouTube aí no canal do Diante do Trono se inscreva nos siga põe aí pra notificar toda vez que a gente tiver lançamento porque agora vai começar daqui a poucas semanas tem mais música nova chegando então fique sempre atento siga o Diante do Trono siga a Missão DT siga as nossas redes sociais particulares a minha do meu esposo o Pastor Gustavo muito obrigada você também que prestigia as redes o canal e as redes da Igreja Diante do Trono nós temos assim muito encorajamento por causa de cada um de vocês que apoia o nosso Ministério a Visão que Deus tem nos dado e daqui a pouquinho aqui no canal do Diante do Trono no YouTube nós estamos assistindo o lançamento a estreia desse vídeo maravilhoso e o quanto mais você encaminhar enviar pras pessoas que você sabe quem sabe um dia elas ouviram Diante do Trono talvez estejam hoje precisando né de reacender a chama do primeiro amor voltar aqueles momentos que marcaram as suas vidas ouvindo Diante do Trono assistindo Diante do Trono outra vez mostre pra essas pessoas em caminho seja usado pelo Espírito Santo que vai te lembrar de nomes de grupos aí de parentes de amigos pra que eles possam assistir essa música nova e serem realmente reativados no Senhor em nome de Jesus falta pouco gente daqui a cinco minutinhos nós estamos em estreia aqui no canal do Diante do Trono no Youtube você ouve o DT em qual plataforma de áudio siga o Diante do Trono ali no seu Spotify e selecione as músicas que você mais gosta do DT coloque na sua playlist de favoritos e o próprio lançamento de hoje relance Digno ao Cordeiro que é a primeira música do novo álbum DT21 salve já na sua playlist de favoritos junto com outros ministérios outros servos e servas de Deus que você tem escutado e que edificam a sua fé que te ajudam aí no seu dia a dia com Deus deixo aqui novamente também o desafio pra você ler Apocalipse capítulo 4 Apocalipse capítulo 5 pra você entender ainda mais porque nós cantamos essas exatas palavras na canção Relance Digno ao Cordeiro porque é uma música que retrata que fala mesmo desse vislumbre de contemplarmos pelo menos como num relance esse ambiente descrito em Apocalipse o ambiente do trono do nosso Senhor Então vá na sua Bíblia marque colora lá os versículos vai ser muito especial você cantar a música entendendo que ela é uma música bíblica uma música que canta a própria palavra e eu sei que por isso também ela carrega algo muito poderoso porque não são as palavras da Ana podem ter nascido no meu coração mas elas vêm da própria escritura que eu já conhecia que eu guardei a palavra no meu coração como o salmista diz e assim a gente vai compondo a própria palavra cantada então leia Apocalipse 4 Apocalipse 5 e siga o Diante do Trono no nosso canal do Youtube agora a gente já está indo para lá daqui a poucos minutinhos gente faltam dois minutos para a estreia uau se inscreva no canal deixe o seu joinha encaminhe aí para outras pessoas conhecerem a nova canção o algo novo que Deus tem feito e que realmente foi uma palavra profética mais de um ano antes da gravação o Senhor disse por meio de uma irmã intercessora que Ele queria me dar uma música sobre o trono eu nem lembrava não é? mas olha como o Senhor é fiel e o que Ele fala Ele cumpre essa música realmente nos transporta para esse ambiente essa atmosfera da eternidade da sala do trono aonde nós junto com os anjos vemos uma faísca da sua glória e é suficiente para assim como os 24 anciãos se prostram continuamente junto com todos os anjos e toda a criação nós somos levados a declarar Tigno é o Cordeiro Tigno é o Cordeiro dia e noite sem cessar nossa voz subirá Tigno é o Cordeiro e você olha falta um minutinho tá escrito aqui que a premiere já vai começar o lançamento ai que linda a estreia já vai começar falta um minutinho esteja com seu Youtube aí ligado para você poder acompanhar junto comigo e a gente assistir a esse vídeo tão maravilhoso que Deus te abençoe vamos lá para o Youtube vamos vamos sair daqui da nossa live vamos conversar vamos comentar vamos participar juntos da estreia do vídeo vamos lá já vai começar daqui a pouquinho e se você ainda não é inscrito no canal faça isso deixe o seu like encaminha vamos lá para o Youtube vamos todo mundo para o Youtube vamos continuar conversando lá no chat olha como os comentários aqui nos abençoam esse comentário aqui ó do Gustavo Faria ele escreveu participei da gravação online na minha casa na hora que cantou esse louvor a presença de Deus invadiu a minha sala comecei a chorar e a engrandecer o nome do Senhor só queria naquele momento dizer o quanto ele é lindo majestoso essa música carrega consigo uma grande presença de Deus online hein online não há limites não há barreiras ó tá começando gente tá começando tá começando hein ó tá começando eita deixa eu pular esse anúncio um minuto e trinta um minuto e trinta muitos outros comentários aqui nos abençoam olha o Lucas Lira ele falou temos alguns relances da glória que nos espera através da adoração aqui e apenas esse vislumbre é suficiente para que tudo que passamos aqui seja como nada diante dessa maravilhosa presença olha que linda Giovanna Sampaio escreveu é a música do ano a profundidade da letra é bíblia gente é bíblia cantada já estamos aqui ó há poucos segundos da estreia nem acredito que pude presenciar esse momento ao vivo não vejo a hora de ouvir de novo isso mesmo já vai no seu Spotify vai na Deezer e agora vai no canal do Diante do Trono no Youtube é lá no canal do Diante do Trono que o pessoal já está conversando já está comentando olha tanto de gente comentando e conversando que delícia vai lá olha participei da gravação aqui de casa e pude experimentar um relance da glória de Deus olha aí mulherada as inscrições para o congresso Mulheres de Anjo do Trono online já estão abertas as vagas presenciais acabaram ontem mas aqui a gente já leu dois testemunhos de que o congresso online faz toda a diferença a glória de Deus vai invadir sua casa também começou 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 vai gente vai lá pro Youtube assistir com a gente começou uau quero agradecer a Pati Mota pelo figurino nessa música coloquei a roupa branca pra lembrar também as vestes brancas do apocalipse oh meu Deus obrigado ao direitor Mike Lacerda as imagens estão maravilhosas não é vai lá no seu Youtube gente vai lá no seu Youtube assistir essa estreia do clipe da gravação um relance e eu canto santo ah esse violino Aninha o André Borba com as cordas oh meu Deus que arranjo maravilhoso está no canal do Diante do Trono escreve Diante do Trono no seu canal do Youtube você encontra aí o nosso canal oficial do Diante do Trono e já está na estreia esse segundo verso é totalmente bíblico você lê lá em Hebreus a descrição de que nós podemos nos aproximar com ousadia por causa do sumo sacerdote que é Cristo que nos abriu um novo e vivo caminho pelo véu da sua carne podemos entrar diante do trono que antes era esse lugar fulminante agora é o trono da graça oh meu Deus como o arranjo muda nessa hora é lindo né e um arranjo assim que trazia tanta tensão e arrependimento agora é o trono da graça ah que imagens lindas os músicos adorando é algo que comove a gente oh Senhor mas que tanto vai lá no canal do Youtube do Diante do Trono meu filho Isaac gente vem ali meu Deus primeira gravação com o Isaac inesquecível esses lustros ficaram lindos né no cenário cada um dos cantores músicos meninos que foram participar muito obrigada vai lá no canal vai lá no canal do Youtube gente vai lá assistir deixar o seu joinha de gostoso de foi abençoado foi criticado e essa proximidade com cada um de vocês que estavam ali nós fizemos um palco baixinho um palco rústico que transmitia uma ideia de uma capela rústica simples nada suntuoso mas nós ali praticamente no mesmo nível de todos vocês aleluia ai que lindo olha a multidão a multidão diante do trono de mãos erguidas cantando digno é o Cordeiro digno é o Cordeiro ai que lindo esse momento só ele é digno vai lá no Youtube está em estreia agora assista de primeira mão ao vídeo da gravação dessa música que está sendo a primeira lançada do novo álbum DP21 uau o Isaac não está se aguentando chorando as mãos erguidas aleluia as expressões tão lindas gostam dia e noite sem cessar nossa voz subir de doel porque se aleluia as luzes a iluminação está trazendo um ambiente assim tão aconchegante tão íntimo como estivéssemos sozinhos ali juntos bem pertinho do Senhor que lindo a dança vocês viram a dança nós tivemos a dança no meio no meio do povo nós fizemos isso também e as irmãs com vestes brancas assim como eu dançando representando as vestes brancas do apocalipse muito lindo eu vi um relance e agora aquela surpresa do tema instrumental da música diante do trono oh meu Deus as cordas nessa hora e aí começamos a nos prostrar começamos a nos avelhar meu Deus que momento que momento especial podemos voltar a esse momento agora está aí na sua plataforma de áudio salve na sua playlist de favoritos do nosso canal coloca aí no repeat deixe o seu like em caminho para as pessoas alguém está perguntando Ana vão cantar no Mulheres DT essa música com certeza com certeza e eu estou aqui no interior de Minas Gerais se Deus quiser a gente canta também em São João Del Rey essa semana eu acho que ela já vai entrar para o nosso repertório eu acho que ela já vai entrar para o nosso repertório de favoritos com certeza viu gente que delícia estar com vocês aqui que Deus te abençoe e que a gente possa continuar adorando ao Senhor com essa música com esse espontâneo que você ouça muito na sua plataforma de áudio e aqui no seu YouTube no nosso canal do Diante do Trono que Deus continue abençoando vocês ao longo das semanas dos próximos meses a gente vai ter muito lançamento lindo de cada música desse álbum DT21 que veio realmente para nos ajudar a trazer esse pêndulo de volta para a real essência do propósito da nossa adoração que é dar o culto a Ele que é contemplar o Senhor tem alguém dizendo aqui o congresso presencial esgotou sim ontem as vagas presenciais do Mulheres DT esgotaram mas as vagas online Mulheres DT online estão abertas as inscrições e como a gente leu aqui alguns testemunhos você mesmo na sala da sua casa com as amigas com as suas parentes quem sabe tomando um chazinho participando aí online a glória do Senhor também vai estar transformando vocês à medida que nós o contemplamos juntas de 1 a 3 de setembro Mulheres DT está chegando e a gente se encontra em BH ou aí na sua casa do outro lado do mundo onde for pelo online Deus abençoe ah avisem também as alunas da escola DT vocês queridas alunas tem 50% de desconto e se você for aí no stories você tem o link para a sua inscrição com desconto e eu vou deixar aqui também o link para você escolher em qual plataforma você quer ouvir Relance Digno ao Cordeiro e para você voltar no Youtube só clicando no link no Onilink você escolhe aonde você quer ouvir assistir e curtir se deixar ser abençoado novamente por essa música que estreou hoje um beijo grande Deus abençoe vocês e até breve um beijo grande e um beijo grande e um beijo grande Obrigado.